Queridos, nós durante alguns meses vivemos na nossa nação um período eleitoral, um momento de muitos desafios, um momento de muitas informações, de muitas mentiras, de muitas acusações, um momento complexo. No entanto, no último domingo esse momento se findou e nós tivemos uma eleição finalizada. Já tínhamos a definição de deputados, de senadores e governadores em vários lugares e, no domingo passado, se definiu a questão dos governos em segundo turno e também na presidência da República. E hoje é um dia histórico para todos nós e para todos os brasileiros, porque está entre nós o presidente eleito da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu queria convidá-lo a vir aqui. Michelle e sua companheira, membro dessa igreja. trabalhadora do Ministério de Ação Social e de Surdos da igreja, está com ele aqui. Eu queria ler um texto que a gente leu antes da eleição. Meu presidente, nós lemos o texto, acho que estou nervoso mais nervoso hoje do que na minha vida inteira. Está aparecendo diante do meu casamento. A gente leu em 1 Samuel 16, presidente. Quando Deus manda Saúl, Samuel, um novo líder, um novo líder, um novo líder, um novo rei. E Samuel vai na casa de Jessé, olha para uma pessoa com tudo o que ele viu de agradável, com tudo o que ele viu de aprazível. E no versículo 6 de 1 Samuel 16 diz, quando chegaram, Samuel viu ele e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. E Deus dá uma bronca no ouvido. E diz no verso 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jair Messias Bolsonaro, eu queria te dizer diante, não apenas dessa igreja, mas diante da nação, que Davi era um homem imperfeito. Davi não era um homem imperfeito. O homem que Deus ungiu para ser rei de Israel, o maior rei da história, não era perfeito. Nenhum de nós tem a pretensão de ter um presidente perfeito. Mas a Bíblia diz que Deus conhecia o coração dele. E Deus conhece o teu coração, presidente. O que fez a tua eleição, foi um povo, uma nação, a acreditar nesse Jair Bolsonaro, da prancha de surf, um dia desse. Desse Jair Messias Bolsonaro, desses videozinhos aí, carregando latinha para os outros lá, durante as férias. Desse Jair Bolsonaro, que fez com que a gente não votasse no homem, que a gente votasse na gente mesmo. Acreditando que a sua sinceridade poderia dar novos dias para a nossa nação. Presidente, nós sabemos que o seu coração é de unir a nação. O senhor não é presidente só dos que votaram no senhor, mas de todos. Não importa o partido da pessoa, se o Brasil for bem, todos serão abençoados, sim ou não? Gente desempregada que não votou no senhor, vai ganhar emprego, em nome de Jesus. Gente enferma que não votou no senhor, vai ter remédio no hospital por sua causa. Gente que não votou no senhor, que estava desesperançoso, vai ver o filho transformado, deixando as coisas erradas, por acreditar que agora a justiça vai dominar essa nação. Eu peço a igreja e peço a todos os veículos de comunicação, que a gente dê um voto de confiança e de esperança à nossa nação e ao novo presidente. Não é hora da gente trabalhar em qualquer mecanismo em prol de uma ideologia, mas sim em prol da Constituição, em prol da democracia, em prol do presidente que a nação elegeu. Eu tive um privilégio anos atrás de participar de um café com o presidente dos Estados Unidos. Não era só eu, tinha 3 mil pessoas, ninguém pensa que eu sentei na mesa com o presidente. E na mesa, presidente, tinha um deputado republicano, e o presidente era democrata, Barack Obama. E quando o presidente entrou dos Estados Unidos, eu estava na mesa, sabe o que aconteceu? Todos aplaudiram. E uma pessoa na mesa perguntou para o deputado republicano, ué, você gosta do Barack Obama, um presidente democrata? Ele falou, não estou aplaudindo um partido, estou aplaudindo o presidente dos Estados Unidos da América. Uma nação civilizada, entende que este é o nosso presidente eleito. E que todos da nação devem orar e torcer e dar o seu melhor e lutar para que haja dias melhores, para que haja uma mudança, para que haja melhoria em todas as esferas, seja da economia, seja da saúde, seja do desenvolvimento humano como um todo. Sua equipe está ficando top. 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 E nós, e aí eu termino, antes de dar uma palavra ao presidente para a gente orar, eu termino dizendo o que, quando você estava lá no leito, que eu fui te visitar em São Paulo, já é muito duro, difícil, eu não tenho nenhuma foto desse dia, porque não tinha clima para isso, e você ali, tão enfraquecido, você disse assim, desculpa você, que agora é senhor o presidente, o senhor disse assim, pastor, eu vou sair dessa, eu vou montar uma grande equipe, e nós vamos mudar essa nação. Pois é, nós acreditamos que os melhores tempos da nossa nação acabaram de começar. Por isso, meu presidente, diante não apenas de uma igreja, mas diante de uma nação, eu lhe passo a palavra para que o senhor fale à nossa nação. Primeiro, ela lerá aqui, Provérbios 4, 25 a 26. Eu? É você. Eu estou sem óculos. 25? Espera aí, deixa eu ver aqui a cola dele. 4, 25 a 26. 4, 25 a 26. Com esse Josué, lutarei em Jericó. 25 a 26. Tá. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Estou muito feliz em estar aqui, local de paz e adoração do nosso senhor. E, em nome dele, eu quero agradecer por ter sobrevivido. E mais ainda, agradecer a missão, a mim confiada, no último dia 28. Peço a ele, mais que sabedoria, coragem para tomar as decisões acertadas. Viemos, não apenas com a proposta, mas com a realidade. O firme propósito de mudar a política brasileira. com o Provérbios 4, 25 a 26, estamos escolhendo a nossa equipe. Ninguém faz nada sozinho. Como eu tenho dito, olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olhe o que o Brasil tem e veja o que nós não somos. O problema foi identificado. Lá atrás, há quatro anos, quando eu decidi disputar a presidência. Sem recursos, sem partido, sem tempo de televisão, com grande parte da mídia contrária às nossas propostas. Mas, se isso aconteceu no último domingo, só tem uma explicação. foi Deus que decidiu. Nenhum cientista político conseguiu explicar o velho garoto que tinha o apelido de palmito ter chegado onde chegou. Se bem que Eldorado, inteiro de São Paulo, era palmito. Então, eu quero agradecer a grande maioria dos senhores o apoio, a consideração, as orações e a confiança. E, como disse aqui o nosso pastor, a partir do ano que vem, seria o presidente de todos. queremos sim, usando agora o meu lado militar, seguir os passos de Caxias, o pacificador. Mas, com a alma livre, tendo Deus acima de tudo, buscarmos atender a todos aqueles que necessitam. tenho certeza que, dessa forma, atingiremos o objetivo que não é meu, mas é de todos nós. E manteremos o João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vou libertar. meu muito, meu muito obrigado a todos e que as orações continuem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. presidente, por favor, eu acho que vai ficar bonito na foto aqui, né? Nós um dia ajoelhamos nesse púlpito, a gente não sabia que atentariam contra a sua vida alguns dias depois. Agora a gente volta a esse púlpito para aclamar a Deus que te blinde e te proteja de todo o mal. E pedindo que toda a nação brasileira daqui a quatro anos diga, acertamos, valeu a pena. Amém? E nós vamos falar. Queria que a gente orasse. Estenda a sua mão para cá. Oremos pelo nosso presidente. Santo Deus, graças te damos porque a esperança vem com uma nova liderança. não estamos aqui ó Deus para acusar desfazer de nada nem ninguém. Estamos aqui para declarar que acreditamos em alguém. Que acreditamos que o nosso Deus vai capacitar Jair Messias Bolsonaro, sua esposa Michele, todo o seu corpo de ministros e o Congresso Nacional eleito para que tenhamos dias melhores e o Brasil seja um celeiro de bênçãos. O Brasil seja um lugar próspero, um lugar de dignidade, de honra, um lugar em que a família se sinta acolhida e protegida, um lugar onde haja milagres e maravilhas. Senhor, nós acreditamos que do índio ao sertanejo, do branco ao negro, do imigrante, àquele que foi gerado nessa nação, não importa que cada brasileiro precisa ser cuidado, respeitado, não se trata de opção sexual, não se trata de raça, não se trata de poder econômico, não se trata de formação acadêmica, se trata de uma família brasileira e o senhor colocou a mão sobre Jair Bolsonaro, eu creio nisso, creio nisso porque não havia a menor possibilidade humana deste homem sozinho, sem a força das máquinas políticas, sem recursos, chegar onde chegou, senhor, ficou quase dois meses impedido de fazer campanha e aí o povo fez, o povo fez campanha, não tem Deus explicação no mundo inteiro o que aconteceu no Brasil, vão ficar estudando, cada um falando uma coisa e a síntese desse momento vai ser difícil da gente encontrar, fato é que a responsabilidade é muito grande, os problemas são muito grandes e nós precisamos que a tua mão esteja sobre o nosso presidente e toda a sua equipe, conduzindo, dirigindo, dando sabedoria, colocando parcerias adequadas, senhor, o menino do interior que tinha o apelido de palmito, para muitos virou uma esperança, para muitos virou o resgate do patriotismo, ó Deus, que teu servo faça valer o voto de cada brasileiro e que cada um que não votou nele daqui a quatro anos diga, Deus está com a mão sobre esse homem, nós acreditamos que os melhores dias estão chegando, nós acreditamos que na universidade vai haver melhora, que nas escolas vai haver melhora, que na saúde vai haver melhora, que na família vai haver melhora, que o desemprego vai cair, que a economia vai subir, que o empregador vai ter mais prazer de gerar emprego, que o investidor vai falar, aqui eu posso investir, e que independente do credo, que todos entendam, o Estado é laico, sim, não é laicista, nós não somos contra a fé, por isso, orações de todos os segmentos, de todas as pessoas que acreditam numa força maior de Deus, são bem-vindas nesse momento, pai amado, consagramos o nosso presidente, a sua nova proposta, e a sua família, toda a sua família, e pedimos uma blindagem sobre eles, debaixo do governo, e do poder, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus, nós oramos e dizemos, amém. Amém. Presidente, muito abençoe, a gente fez nada, obrigado, pode aplaudir o senhor presidente.